Tá arritmado esse tambor, beat me, tá arritmado esse tambor, ó o revés Tá arritmado esse tambor, tá arritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais, vou de bizinha ou de cinquentinha Atrás da garupa tem uma puta lá atrás Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais, vou de bizinha ou de cinquentinha Atrás da garupa tem uma puta lá atrás Vem com a tiaquinha, molhadinha, molhadinha E vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica Vem xeraquinha, vem xeraquinha Vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica E aí meu mano de JRT dos prédios É de chugo Parou Ó o revés Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Hoje eu vou pro hotel Tô com 70 reais Vou de bizinha ou de cinquentinha Atrás da garuba tem uma puta lá atrás Vem com a tiaquinha, molhadinha, molhadinha E vem xeraquinha, vem xeraquinha 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 Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha, 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 vem xeraquinha